A bica na giratória Chegamos com os dois pés na porta Bode de sampa Respeita minha tropa É os pimenta e os metralha maloca A bica na giratória E é mais rapaziada Mais uma noite de trecho aqui Tá dois pezinhas numa mini look Dá um salve aí Matheus Só um salve Tá ligado né filho Qual é que foi filho Vambora Ó Lembrando quem quiser estar entrando na cidade Essas informações vão estar aí na descrição Certo Tem que ficar ligeiro Porque tinha muita gente roubando Rapaziada Tem que ficar ligeiro Cadê tá essa velaruzona aqui Ah não tem ninguém lá Se não é levável Se não é levável Tá suave Se tivesse alguém dentro Filho já era ali Aí ó Até virou né Quando viu os pés Olha lá os caras Olha os caras Olha os caras Olha os caras ladrão também Cara ele tá suave E aí irmão Ela tá roubando também Ela tá roubando Mesmo o trampo Mas é parceiro de trampo Tá ligado Entendeu rapaziada Como é que isso faz Entendeu como você vir Tomar troca de tiro Mesmo o trampo O parceiro de trabalho É uma negócio Aqui nessas quatro faixas Tá braço como sempre Sem querer Sem querer Nossa Isso aqui deitou Vai para para Ih é pervapas É pervapas Tá armado Não ia pegar não Esse mil Aqui ó Para 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 Vai 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 Nossa esse daí Deitou Esse já é nosso Esse daí já deitou Vai dar fuga? Em quem é que você vai dar fuga Parceiro? Nossa Dei que não vai Flando em dois É difícil É então Bota devagar Mas não vai fugir não Rapaziada Fica suave Que esse daí Já é nosso Já tá na mira Dos quatro faixas Vai moleque Vai moleque Para Você vai morrer Mata ele Mata ele Mata ele Mata Mata Vai chamar a polícia Vai destrava a moto Já parceiro Vai Destrava a moto Você não tá me ouvindo não Parceiro Próxima vez que tentar Você vai ver Eu sei que você é Ó Fica suave Parceiro Fica suave Eu sei que você é polícia Mas dessa vez Você vai passar batido Fechou? Não é não Mas se eu te trombar De novo Você vai ver Ó parceiro Mata ele Tá reconhecendo a minha cara Mata ele O mano tá reconhecendo No meio da sal Tá rapaziada Não façam isso Já falei Quando eu tô gravando É ouço Mas vambora Mais uma Deitou Xjoteiras A primeira da noite No caso Aqui Já era Deixa eu ligar O Ducati aqui Porque ele tava me ligando Ixi Tá ocupado Da linha Daqui a pouco Eu ligo pra ele Vambora Quero se cair Quero se cair Cinco horas Tá suave ainda Vambora Tem tempo pra caramba ainda Vai Você tá ligando pra polícia Jão Você tá ligando pra polícia Vai Tá falando Com o Ducati Ô irmão Ele tá armado Esse cara Ele tá querendo Ser roubado Mano É graça Ó o Ducati Ó o Ducati Ligando Uou Rei das quatro faixas Como é que é A Rony já é de parceiro Cusão Ixi Já deitou Pro bar Já tá no corte Já lá na general Já É isso mesmo Tá por onde Cusão Tô aqui pela praça Aqui mano É isso mesmo Ó esse trombar aí É nóis Tô aqui na praça Aqui Vai que você vai ser roubado Viu Fica panguando Com essa moto aí Só vem então Vem então É Eu sei que você tá armado Nossa aqui ó Deitou aqui parceiro XT Vai já desce Desce Você vai tentar Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Vai tentar Desce Desce Vai desce Melhor você descer Pro seu bem Desce Mão na cabeça Tira esse cap aí Já pra nós Vai revistarei Que ele é polícia Esse mané Logo dá civil Dá civil Vai 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 Sai vazado Ó você vai trancar a moto Ai Trancou o que tô Que pilanta rapaziada Vambora Vambora Tá suave Vamos jogar lá na Jogar junto com a x-jota lá do parceiro Esse daqui já deitou pro vale Cabeia meia zero Tem uma piada ainda Ó Ó os pipoco Já deitou Tentou trancar a moto Tem que tá Mas não vai adiantar Vai levar na missa Cadê o beco Aqui do lado Ó Já era Já tem duas Na mata dos D Em filho Máxa 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 Porque a mata dos D Tá tomando forma Vambora que dá tempo De pegar mais uma Vamos tomar o Dukat Ali na praça Rapidão Nossa Esse cara ainda tá aqui Vai tomar mais uma Só pra ficar esperto Esse cara O cara não sai da língua Nossa Até virou Não pega Não pega Não pega Não pega Três tem mais Três tem mais Calma Calma Tem muita moto As quatro faixas tá pequena Pra os D Esse aí não tem Muito peixe Pra pouco pescador Calma Aí ó Aí ó Aqui é esse daqui deitou Vai já desce Desce da moto Coloca no neutro Coloca no neutro Já pra nós Coloca no neutro e desce Eita Não 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 tô armado Não Ai meu Deus Não Não Eu não tô armado Eu não tô armado Eu não tô armado O parceiro tava com arma Eu vou parar Vou parar Certo Eu vou me entregar Vou me entregar Perdi Perdi Já era Já era A casa caiu Já era Certo Nossa Deu um bolete Meus parceiros Já era A casa caiu Já era Certo Nós assumimos Nossa Na hora do assalto Rapaziada Não acredito Cadê seus amiguinhos Tem amigo não Se eu tava Eu e o parceiro Que vocês mataram Ali Era só eu e ele Só Deitamos Meus parceiros Vamos ver O que vai dar Aqui Vamos ver O que ele vai fazer Fica de boa Esse é o polícia No papo reto Mesmo Não ia nem Escolachar a vítima Entendeu Nós só queria levar A moto dele Mesmo E já era Não tô nem armado Pode ver Nós só ia levar A moto do mano E já era Pô Eu não tava Com o nadar Não Tá falando Com o polícia Aqui rapaziada Vai que nós Conseguimos ser liberados Ainda Esse Positivo Está arrumado O mesmo Tá com uma R15 Aqui Aí Os caras Iam levar O bagulho Vou tentar Meter o Luca Mas eles viram Que eu tava roubando Não adianta Também Não toca Não com os merdas Desse E senhor No papo reto Mesmo Nós só ia levar A moto Da vítima Mesmo Nem esculachar Entendeu Não Certo Mas não é Nem esculachar A vítima Nós só queria a moto Só queria a moto A moto vai ser detida Viu pai Só ia a pé Não Beleza Se senhor Casa caiu Já era Fazer o que Mas tá sujeito A tudo Nessa vida Deu sorte Você vai preso Você pegou a R15 Entra ele Tira ele Bora 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 Esse Deixa eu ir embora Esse Teu família Que porra de bola Porra de bola Não tem conversa Não Aí tava na precisão Mesmo seu Do dia Dessa volta Não tem nada Não tem nada a ver Com isso não Não tem nada a ver Com isso não É isso mesmo então Chora agora e depois Tá ligado Chora agora e depois Vai tomar noite Rapaz Ladrãozinho Safado Bó 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 Cê troca não Seu amiguinho Pro seu lado Tuma vai cá Pá É Cê vai ver Cê vai ver Cê não vou matar Vocês e polícia Aí Cê vai matar Puma nenhuma Não vai se trombar Aí nas pistas Aí Certo Sabe por que cê tá mexendo Aqui é o chefe da facção da cidade Aí Seu comédia Ah Pronto Vamos mandar os parceiros Vou enviar uma carta lá de dentro Lá pros parceiros Pegarem vocês dois Fala lição Fala lição É Cê vai ver então É um merda É Tá bom Oi Steve Oi Steve Oi Steve Peraí Vamos Rapidão Vai 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 os dois pra Vale Já tô logo passando Deixa eu dar um garcete Nesse cara aqui Só Esse cara tá achando Que ele é quem Isso mesmo Que é cheio de câmera Aqui na prisão Se encostar a mão Minha Cê tá ligado Rapaziada Olha quem tá na nossa volta Meus parceiros Comecei a gravar a gente Uma hora Até a águia tem Na bota dos dedos Ainda vai entretar os caras Certo né rapaziada Acompanha Ó É os dedos Olha os pulos Olha os pulos Olha os pulos Pode vir Seu polícia Olha o Matheus Droppando os belos Rapaziada Jogou os belos No chão Joga todos os belos Joga tudo no chão Joga tudo no chão Joga tudo no chão Tô limpo Tô limpo Tô puro Tá liso igual Neymar Eu dava concentrado aqui Meus parceiros Nem vou falar muito Certo Porque na fuga Eu gosto de concentrar Rapaziada Eu não gosto de pegar beco não Em fuga Meus parceiros Vocês nunca Vai ser raro Na verdade Não vou falar muito Porque também é o seu Mas vai ser raro Vocês verem pegando beco Em fuga Eu gosto de dar fuga assim Entendeu Só vou tomar água Que eu tô cheio de sede Meus parceiros Só um segundinho Bora Tô com sede Vamos ver até que hora Que esse cara vai ficar na bota Vamos acelerando Vou só brincar com os cara Ó o Ducati me ligando Ducati sempre liga nessas horas Né parça Deixa eu atender Essa hora é errada Ê Ducati Tô ganhando fuga Nos pula parça Liga dividido Pra você ver Liga dividido Mano Tô aqui Tô indo se tirar A QP lá Aquela mansão lá Liga dividido Pra você ver a fuga Liga dividido Parceiro vai ligar Dividido Pra ele ver a fuga Rapaziada Pra você ver como é Que não é isso Tá fuga Nos pula Nós tem a senha Das bazooka Toma Tô da cautela Pra não bater Né meus parceiros Tá ligado Até civil Tá na volta Dos deles A civil Tá investigando Nós mais Que o Debrecht Vambora Tem um lugar Que não passa A viatura Opa Travar não Pensei Segurar Segurar É baixo Parceiro Uma viatura Já ficou Pra baixo Joga Joga na garage Pra pilotar a moto Calma Tem bastante gasolina Ainda Parce Não Só para Contenção Tá ligado Você não quer ser preso Comigo É Agora que vem Que é os parceiros Rapaziada Tá vendo Nessas horas Que nós Vem que é os parceiros De verdade Não quer ser preso Junto com o amigo Vale de roubar Parceiro Matheus que tá querendo Tacar a marcha Pra não ser preso Rapaziada Que lento Que lento Que lento Opa Vai lá Sua polícia Caraca Que chão Que deu passadinho Até o aga Tem o aga Lá em cima Para Piloto Vai Porque você vai ser preso Comigo Eu vou ser preso Sozinho De novo Já fui preso Uma vez Com você Agora Agora eu vou de novo Mas nós toca Cê é louco Eu não vai ser preso Não Opa Opa Seu polícia Vamos devagar Na cautela Pra não dar uma rampada Aqui E os caras Começam a dar tiro Ai caramba Aí deu a batidinha Forte Vamos tacar a marcha Estalada mista Vamos embora Pode dar fuga Matheus Se você falar que pode Eu vou fuga Rapai Pode não Pode Mente mais Demorou então Estalada mista Aqui que estamos Parceira Acompanha Se o Matheus Pela que pode Dar fuga Então Não se pode 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 Sempre junto Comigo Só fica aí Na garota Não Estou tomando Energético Já E 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 Nossa Rapaziada Tá difícil Aí não é O bigode Nossa O cerco Chama 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 Olha os polícia Vindo na bota Aí parceiro Chama Olha a fuga Parceiro Olha os pula Olha os pula Nossa Tá até sumindo O chão Rapaziada Olha os pula Que susto Mano Se ele Eu pego Toque Vai Olha o doidinho Tenta derrubar Nós Toma Toma Tem mais viatura Tá quebrando É o agro Tchau, que é muita viatura. Tchau, que é muita viatura. Tchau, que é muita viatura. Deixar ele na minha casa, pode ser no apartamento? Eu não tenho permissão. Ah, é. Caramba. Tô lascado, rapaziada. Acompanha que essa fuga aqui tá louca, mano. Mano do céu. Não posso ser preso de novo, não. Você é louco? Quatro viaturas, magia. Cinco estrelas, meu parceiro. Cinco estrelas. Pode soltar aquela música, rapaziada. Cinco estrelas. Tá ligado. É uma bota ainda. Tem que deixar o Mateus lá pra não ficar sozinho na moto, mano. Se eu estiver sozinho, acho que eu consigo, rapaziada. Vamos ver. Tem que deixar o Mateus lá pra não ficar sozinho na moto. Quer dizer, o Mateus lá manda. O Mateus fica preso. Pode deixar por aqui mesmo, pessoal. Por aqui? Você deixa lá na porta, não é? Vai, 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 sai correndo. Agora é marcha, rapaziada. Sozinha aqui. Vambora. Você acendeu o farol? Vamos enxergar a rua como é que é. Você acendeu o farol? Vamos enxergar a rua como é que é. Não vai deixar os caras bravos, rapaziada. Gosto de brincar aqui, ó. Vai, 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 vai. E aí O quê? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu Deus. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos embora. Tchau, tchau. Vocês entenderam, meus parceiros, como é que dá uma fuga da hora no GTR Fetil? O bagulho não vai pegar a beca. Acho que é mesmo você tocar a parada. Olha lá. Cadê os polícias? Já era aqui, ó. Entortado. Certo, meus parceiros? Foi mais uma fuga aí concluída do pilotão. Daquele jeito. Vamos jogar pra fazenda aqui já que o bagulho foi 5 estrelas. Olha. Nossa, eu quebrei a moto. Já era certo, meus parceiros? Quem gostou do videozão, já deixa o like, inscreve no canal, ativa o sininho. Certo? E tamo junto, meus parceiros. As informações da cidade vai estar aí na descrição do vídeo. Demora pra quem quiser estar entrando. E é nóis. Até o próximo videozão. Falou e fui.